E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu tô trazendo pra vocês aqui uma notícia do Minecraft Pocket Edition que vocês vão curtir demais, galera. Bom, hoje pela manhã, o desenvolvedor do Minecraft e também do Minecraft Pocket Edition, o Jeb, né? Ele fez a publicação no Twitter com uma imagem. Nessa publicação ele fala assim, Então galera, basicamente essa imagem não dá pra gente especificar o que realmente é, mas pelas mesmas conclusões que eu tirei, isso aí parece alguns blocos de lã e também alguns blocos de argilas, né? Mas você pode perceber que os blocos de lã e argila tá tendo uma textura diferente, né? Eu não sei se realmente é isso que eles querem fazer, mas eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários aí se vocês têm alguma ideia do que que seja isso aí, porque realmente isso mexeu com a minha cabeça, fiquei em dúvida mesmo, beleza? Então se você souber, deixe aí embaixo nos comentários ou então vai lá no Twitter que eu vou tá conversando lá com os inscritos agora, beleza? É arroba tia que me cp, o link vai tá na descrição. Lembrando galera, se você não for inscrito aqui no canal, clica no botão vermelhozinho aí de se inscrever e também ativa o sininho que assim você vai receber todos os vídeos, ok? E quando sair qualquer atualização você vai ficar sabendo aqui do canal, beleza galera? Então é isso, o meu Twitter, esse vídeo de sucesso vai tá na descrição do vídeo, nos vemos no próximo vídeo, não esquece de deixar nos comentários aí o que que você acha, ok? Tamo junto galera e valeu, falou e tchau!